A Esplanada dos Ministérios, pessoal, 100% liberado nessa terça-feira, 3 de janeiro, né? Dá pra ver aí que tá 100% liberado. Isso é bom diminuir o caos que tava aqui ontem no trânsito. Eu passei por aqui, o vídeo tá aí no canal, podem dar uma procurada. Biblioteca Nacional, Catedral ali é um ponto emblemático aqui da Esplanada dos Ministérios, né? E essa região toda estava bloqueada. A estrutura da posse aí, ó. Essas tendas ali, todas foram usadas durante a posse. Chegando aqui na região da Catedral, que tá ali, ó. A Catedral tá ali. E aqui, ó. Esse trecho aqui divide a L2 Norte, que tá lá do outro lado, da L2 Sul, que tá aqui do lado direito. O registro era esse. A Esplanada tá liberada. Já vou pegar o primeiro retorno ali pro trabalho. Beleza? Peça moral pra gente aí, camarada. Se você não foi inscrito, aliás, camarada, pessoal, né? Se você não foi inscrito, clica aí embaixo, se inscreve. Fala de onde você tá vendo esse vídeo. A gente faz aqui direto do centro de Brasília. Canal Edilho Andrade. Fechou? Forte abraço, pessoal. Feliz ano novo. Tamo junto.